Ministro das Comunicações comemora a implantação do sinal 5G no Brasil. Jair Bolsonaro edita decreto que obriga postos de gasolina a exibir preços dos combustíveis antes e depois do teto do ICMS. Ministro da Defesa diz que forças armadas não duvidam da credibilidade do sistema eleitoral. E no Reino Unido, Boris Johnson renuncia depois de avalanche de crises. Você acompanha agora no RB Notícias. O RB Notícias de hoje começa contando como o país vive um momento histórico nas telecomunicações com a chegada da tecnologia 5G ao Distrito Federal. De acordo com a Anatel, mais quatro capitais vão contar em breve com esta nova facilidade. O 5G já é uma realidade no Brasil e promete mudar absolutamente tudo à nossa volta. Nos transportes, vai facilitar a chegada em massa de carros autônomos em vias inteligentes. Na área da saúde, por exemplo, vai ser possível cirurgias remotas. Sem falar na infinidade de aplicações de realidade virtual e aumentada que serão colocadas em prática. Tudo isso é mesmo possível? Olha só, o 5G é a nova geração de sistemas celulares que vai fornecer conectividade de banda larga robusta, com rápida resposta. Ou seja, quando você entra em um site, por exemplo, demora poucos segundos. Ficou animado? Porque a boa notícia, por enquanto, ainda vale apenas para 67 modelos de celulares que são capazes de operar com 5G. Em maio, durante uma entrevista com o conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra de Oliveira, aqui no RB Notícias, ele falou sobre os principais desafios da Anatel, destacando a necessidade de olhar para o mundo digital. Temos um desafio de aproximar a Anatel cada vez mais de setores próximos, setores correlatos como rádio difusão, audiovisual e a própria internet. A Anatel tem que sair um pouco do seu mundo de telecomunicações e olhar para esse mundo. E temos também um desafio de proporcionar uma inovação no mercado de satélites, com a chegada dos satélites de baixa órbita, ao mesmo tempo que a gente consiga preservar a democracia no uso dos lençóis orbitais, para que todos os países consigam lançar seus satélites, mas ao mesmo tempo sem travar essas inovações. Apesar da chegada do 5G, a Anatel reforça que as outras frequências 2G, 3G e 4G seguem funcionando. A tecnologia foi instalada em Brasília e a expectativa é que as operadoras disponibilizem o sinal aos clientes da capital federal de forma imediata. Agora o plano é implementar também em Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. Mas ainda não existem datas definidas. Outro das comunicações, Fábio Faria, enviou um vídeo para o RB Notícias comentando sobre este dia tão importante para o Brasil, com o início das operações da tecnologia 5G. O 5G hoje é uma realidade no Brasil. Estamos aqui em Brasília, na capital federal, e a partir de hoje, Brasília foi a primeira capital a ter o 5G funcionando. As três operadoras, a Claro, a Vivo e a Tim, estão operando o 5G aqui em Brasília. E agora, nas próximas semanas, teremos o 5G em todas as 27 capitais. Até o máximo mês de setembro, o 5G estará funcionando na sua capital, aonde você mora. E as próximas cidades serão São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa. E uma notícia, não precisa trocar o seu celular, não precisa trocar o seu chip. O 5G vai começar a funcionar normalmente no seu aparelho. Óbvio que alguns aparelhos terão que fazer atualizações para que tenham serviço na sua plenitude, mas a gente já vai ter o 5G operando. O 5G vai impulsionar a economia do Brasil em diversos setores, melhorando o nosso PIB e fazer com que nós possamos virar um hub tecnológico aqui na América Latina. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter o 5G e vai ser, nesse ano, para ter o 5G em todas as 27 capitais. Então, um dia histórico para ser comemorado. Parabéns a todos que participaram desse processo. E a seguir, Jair Bolsonaro edita decreto que obriga postos de gasolina a exibirem preços antes e depois da redução do ICMS. E a comissão da Câmara aprova texto base da PEC que amplia benefícios em ano eleitoral. Você acompanha logo depois do intervalo aqui no RB Notícias. Não saia daí. Até já.